Música 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 Ora como é que é pessoal vamos continuar Max Payne Estamos perto do final Pronto Tinha de ser Até já me vou esconder aqui que eu já sei que isto vai haver aqui Se eu nos batamares Ih puto olha ali batamares Querem me matar mas eu não deixo Ih Tu não é que esta veio outro Ih muita gente morreu Muita gente vai morrer Muita gente vai morrer naquele guerra Oi mas tu não morres cara essas porra Fogas vocês mesmo chatos Música A sério Olha Agora a mim ninguém me vai apanhar Agora vou fazer Uma coisa diferente Até lhe vou mandar uma grenade Ah sou esperto Música Música Bom, pelo menos um já foi. Mas porquê que estes manos nunca morrem, meu? Estes inimigos ainda são piores do que os outros. Fogo! Claro, tinha de ser. Olha, isto está a começar mal. Para a final de max pen está a começar muito mal. MUITO MUITO MAL. Porra, nem assim este gajo morreu, meu. Porra. Nunca tinha visto gajo mais chato. Desce. Já sim fez-me cagar um penkiller. Sacana. Até foi um runzinho interessante. Agora ali há mais. Esta parte sempre me deixou... Muita gente morreu depois foi. Manos com um M79. Afinal mas sabes com mais manos? Eu também tenho M79. Eu sou muito mais avançado. Sou muito mais tranquilo. Só que é triste é que ninguém morreu. Mas pronto. Não houve nenhum tipo de falecimento. Por parte daquela gente. Modos a que eu vou ter de... Fazer uma iniciaçãozinha assim de sniper. Eu acho que estes manos não me conseguem acertar. Afinal até conseguem. Por acaso estava como eu estava... Oi. Como é que eu saí daqui? E já estou morto quase. Nunca gostei desta parte. Como é que agora volta... Então aponta para o gajo pá. Não sejas estúpido. Desce-lhe o tiro pelo menos. Eu sei que te esparei. Pelo menos carreguei no botão. Sabem que mais? Rambo style mano. Não. Não consegui. Mas isto não me está a acarralar muito bem. Quase. 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 Nunca gostei desta parte do jogo. Isto é mesmo tipo. Noob tubes. Olha só. Isto é uma data de gente. A noob tubing. Graças. Está bem. Suponho que eu possa matá-los. Também assim. Com uma call de comando. Um já foi. Bolas. Quase. Esta parte é chata. Graças. Oh já. Já me fiz. Bem pessoal. Agora vamos chegar aqui. E até ao ano que cai. É isto mesmo. Eu vou usar snappers sem. 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 Estar. Para botar é que é dificil What? Como é que isto aconteceu? Ia-me só pôr outra vez aqui atrás a ver se matei um mago Estava quase lá Tempo a correr com este mago Oh my god quase Nossa como é que eles fazem esta merda? Já me estou a passar dos ganchos esta bocadinha Como é que aquele gajo não faleceu? Já está a tornar Aquilo que eu gosto de chamar Machete A ver se eles acertam nesta bocadinha Vê se eles aqui Eles acertam nesta bocadinha Por que este gajo não morreu com um tiro de sniper? Isto é Isto é Isto é a cena mais impossível que sempre Isto é Já está ou não? Já se cansaram? Vê se morreu alguém Vê se morreu alguém Morreu sim senhora Morreu um gajo Portanto agora até vou Ainda bem que eu não venho Ainda bem que eu não venho Faleceram os três Uma grande vitória Para Lord Marlut Agora muito rapidamente Para uma couto comando A voz número 6 viver Puto nem acredito que já passeste a faca É que está aqui uma jackhammer Isto aqui Isto aqui é para ser feito quando já quer Portanto depois desta nobice toda Ia para ali Isto é mesmo este nobice Não vou te ir aqui mano Claro que pode voltar tudo O ar Oi Arrebenta já com isso tudo mano Tenhas medo Tenhas medo Tenhas medo Olha lá Oi Atenção na procura Oi Mas como é que tu faz essa mão Oi Eu sei que é um humano bem tranquilo Eu sei que é um humano bem tranquilo E também seus não Vamos para desafio com o humano A gente tem que cuidar Quase Quem tem jackhammer Quem tem jackhammer Vamos tentar bater A gente vai ficar A gente fica Tem que mudar Acai isto Cadá Cadá Ah já ta cheio? Nossa ta cheio Não aconte nada Tinha a impressão que havia aqui um serego Aquele ali já morreu Espera se este tinha mesmo de ser assim Oh mano, estou com o mesmo boas aroma Hoje não estou mesmo a dar nenhuma para a caixa Claro que eu tinha de vir jogar para saber de pontar a granada Porra Agora já sei que deu um manto ali Ah claro, eu estou com os gachos Não estou com a barra Oi? Deve ter um ataque Já tem um ataque Bullet Time Não vê bullet time É muito bom Estou para sacar aqui de uma vareta Só para falar de poucos Essa ideia é da que? Oi? É a vida de um azarado A gente pode vir aqui Pô rapar, hoje até estas com uma pontaria Aqui temos aqui do mar Veja os gajos que estão a mandar nada Veja aqueles gajos que vão fazer a banda agradar já se quer Parvo Vamos lá Tudo como deve ser Parvo 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 Vem daqui este mano e a gente faz assim Isto é para os meus subscritores que se queixam que eu não uso os chute-dodds Agora usei os chute-dodds Bem chute Parvo Que ganhamos aqui? Não Está cá M79 Oi? Olha aqui os laser Isto é para que? Isto é para eu me lixar É para que eu nunca vi que mais vítima sou Foda Vou ver para deixar ele preparado Não precisa de guardar uma cara Não precisa de guardar uma cara Oi? O vacilo vem com tiros cara Oi? Vá Já me estou a dar melhorzinho aqui com os chute-dodds deste jogo Mas volto a repetir Os chute-dodds neste jogo vão sem retar Nem que não fica no chão a disparar Quanto ao fogo Portanto se a gente não matar logo os inimigos Eles matem Olha que curto disto Obrigado Curto-te muito disto Agora para que eu vou mano Está tudo Oi? Olha lá Agora não tive ainda que alojar Tranquilo Está aqui um tá Mono Vamos Mona, parece bem Max, temos que parar de conversar assim Será um dia frio na hell Antes de deixar um narcotráfico me Miss Sax, faça o seu trabalho Relax, Max Você é um cara bonita Eu não mato bonita Você não é ruim Você não é ruim Foi diferente quando Horn queria Puccinello morta Para cortar a ligação da Mafia Ele deveria morar A mesma coisa com ela Ela é o cara ruim Aqui Sua irmã estava falando para ela Em meu favor Eu conheço os apetites dos espíritos intimamente Eles pediam para a recompensa Max! Não! Não! A arma de pesca Ela foi morta e ela caiu em um movimento Ela era uma boa menina Não realmente uma matriz de cacol E agora ela foi morta de cacol Se os fanáticos religiosos ou o próprio Samurai Horns O próprio Armado de Horns Não tem que ver Nem sequer vejo aqui a minha mira Mas pronto Pode ser É assim que se faz a cena Não consegui Vou tentar começar daqui a outra vez E tal Tá bem A gente já se... E tal já estou a... Agora... A gente já está... Tal a arma saca Vai Mac deal Não tem que ver 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 Pau Mas tem que ver Mas tem que ver Que bom Se viram Jackhammer faz tudo Jackhammer de um bocadinho Faz tudo Faz tudo 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 Fica outra vez Ok Quando o elevador saiu de volta Mono foi desaparecida Há muita sangue Mas não o corpo Algo clicou Para a última vez Minha mente Nunca tinha sido tão clara Como se em algum lugar Algo em cima As nuvens já estavam desaparecidas Com as estrelas Estrelas brancas Estrelas brancas Não percebi esta Mas a gente Deve ser Que se me faz Mas nem Mas saem Agora I Digamos No No Tão Nome Depois Deve ter Mas Tratou Tata 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 Mas já morreram certo? Não porque eu fico estúpido e não gravei Vão a ver? Acho que vai ser nem pior Continuo com ele Você acredita? Agora sim caramba, não vou continuar Vamos acabar aqui Se gostar muito ou gostar muito ou não gostar Comentem Subscrevam o canal para a continuação do Max Pay Está quase a acabar Vamos ver o que é que vai acontecer Se inscreva no canal Até a próxima Até a próxima